O Reggae Brasil, que eu tinha te falado, que é justamente isso. É uma celebração de reggae com todas as bandas que representaram o reggae, representam o reggae hoje em dia no Brasil. Desde o Gilberto Gil, que foi o primeiro que trouxe, então ele tem duas músicas com ele nesse disco. E tinham vários artistas, por exemplo, a gente chamou Cidade Negra. A gente toca a sombra da maldade nesse DVD. O Cidade veio só o vocal para cantar. Algumas bandas, o vocal representou toda a banda. E tiveram outras bandas que vieram inteiras, somaram no palco, falaram, a gente é uma banda e para a gente participar tem que ser como banda. Então tem lá o Ponto de Equilíbrio, tem uma galera que participou em massa. E é maneiro demais. Graças a Deus a gente já pôde compartilhar palcos, nem que não seja assim como participação, porque essa coisa do feature é uma novidade de alguns anos para cá que os artistas estão mesclando os seus públicos. Você convida uma galera que às vezes nem conhece o seu som, mas você divulga o som daquela pessoa e aquela pessoa divulga o seu. Mas a gente também já abriu para muita banda, já tocou com muita banda. Esse reggae Brasil, se eu não me engano, era o Julian Marley que tocava com a gente. Além de ter sido gravado um DVD, a gente fez duas noites desse show e tinha uma outra banda que tocava que era dele. Então a gente já dividiu o palco com todos que a gente já foi fã um dia, Steel Pulse, Julian, o próprio Wailers, todo mundo a gente já tocou junto. Legal. Vira aí. Legal.